Javier Milley segue firme em seu propósito de resolver o problema econômico argentino, este caso apresentando um superávit fiscal pelo segundo mês consecutivo. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Aconteceu de novo. O raio libertário caiu pela segunda vez no mesmo lugar. No mês de fevereiro, portanto pelo segundo mês consecutivo, o governo de Javier Milley, o presidente ANCAP da Argentina, apresentou um superávit fiscal, superando novamente todas as expectativas. Na prática, isso significa que em todos os meses completos em que Milley esteve no comando da Casa Rosada, o governo argentino apresentou esse resultado que, sob todos os aspectos, ninguém pode botar defeito. Lembre-se, o presidente cabeludo assumiu seu mandato em 10 de dezembro, meros três meses atrás. Os valores consolidados para fevereiro de 2024, divulgados recentemente pela pasta econômica do governo argentino, apontam para um salto positivo das contas públicas na ordem de 338 bilhões de pesos, ou 397 milhões de dólares na cotação atual. Esse resultado supera, inclusive, o superávit fiscal do mês de janeiro, que havia sido de 110 mil dólares. Em outras palavras, em matéria fiscal, o governo Milley está se superando positivamente mês após mês. Apenas compare esse resultado com o verdadeiro desastre que foi o governo anterior, daquele mané chamado Alberto Fernandes. Em fevereiro de 2023, só para manter a comparação com a mesma época do ano, o governo argentino apurou um déficit de mais de meio bilhão de dólares. De fato, é a primeira vez em que a Argentina consegue uma sequência de dois meses de superávit, desde o longínquo ano de 2011. Só que até aqui estamos fazendo uma pegadinha com você, nobre espectador, porque os dados apresentados por Milley e sua equipe não são iguais àquela falcatrua apresentada pelo governo brasileiro. Isso porque não estamos falando de superávit primário, mas sim de superávit fiscal ou nominal. Para demonstrar o quão positivo é o atual cenário argentino, vamos explicar essa diferença. Superávit e déficit são definições econômicas bastante óbvias, quase auto-intuitivas, e que significam basicamente receitas maiores que despesas no primeiro caso e despesas maiores que receitas no segundo caso. Bem, a coisa deveria ser simples assim, mas em se tratando do Estado, é sempre preciso usar subterfúgios para dourar a pílula. É aí que entra o superávit primário, que nada mais é do que um resultado de mentirinha. Acontece que para fins de apuração desse resultado, o governo tira da conta de suas despesas o valor gasto com o serviço da dívida pública, o que significa basicamente os juros pagos naquele exercício. Ou seja, apresentar um superávit primário não significa necessariamente uma boa notícia. Isso vai depender de esse valor superar o total de juros a serem pagos naquele período. A título de comparação, se no ano passado o déficit primário do governo Lula foi de cerca de 250 bilhões de reais, o déficit nominal, o real, ou seja, considerando o pagamento do serviço da dívida pública, foi de quase um trilhão de reais. Imagine só se você pudesse fazer as coisas que o governo faz. Por um lado, você poderia afirmar que suas contas do mês terminaram no azul por simplesmente desconsiderar parte de suas despesas, ou pelo menos falar que sua dívida é menor caso você seja tão perdulário quanto o governo Lula. Por outro lado, você poderia tomar empréstimos de forma indefinida para rolar sua dívida, ao invés de pagá-la. Essa dívida poderia crescer de forma contínua, sem nenhum problema. Afinal de contas, se em algum momento ninguém quisesse te emprestar dinheiro, você mesmo poderia imprimir moeda para financiar sua própria dívida. Me fala se esse sistema não é um verdadeiro escárnio. Pois bem, o governo de Javier Millet decidiu acabar com essa palhaçada e transformou em política fiscal seu compromisso de apresentar apenas o resultado fiscal nominal. Ou seja, quando falamos que o governo do Libertário teve um superávit em fevereiro, estamos dizendo que ele pagou inclusive os juros da dívida e ainda sobrou dinheiro. Apenas a título de curiosidade, se Millet fosse apresentar o seu resultado primário, então o superávit teria sido de incríveis 1,5 bilhão de dólares, apenas no mês de fevereiro. Na verdade, a Argentina já registrou neste ano de 2024 um superávit nominal equivalente a 0,2% do PIB, ou 0,5% se formos considerar o resultado primário. Será que ainda é muito cedo para sentir invejinha dos argentinos? Acontece que o Brasil do Lula e do Haddad, bem, você já sabe o tamanho do buraco em que nós nos metemos. Não precisamos citar novamente o resultado catastrófico de 2023. A qualquer momento, o governo Lula vai divulgar a prévia do primeiro bimestre de 2024, que ao que tudo indica, já é um desastre. A meta fiscal estabelecida por Haddad e sua turma é uma verdadeira piada, acreditada por apenas 1% do mercado financeiro. Vai saber quem são esses malucos que confiam que o governo Lula vai mesmo entregar um déficit primário zerado este ano. É claro que, como bem sabemos, a grande mídia não iria dar o braço a torcer, comemorando os dados apresentados pelo governo argentino. O site G1, por exemplo, ao noticiar o belo resultado alcançado por Millet, afirmou que o presidente ultraliberal, abre aspas, e implementou medidas de austeridade incluindo cortes dolorosos nos gastos do Estado, reduzindo subsídios e podando o setor público, fecha aspas. Se isso era para ser uma crítica, então erraram feio, porque para mim, isso são só elogios. O G1 foi longe na canalice, mas a verdade é que sim, o corte de gastos por parte do Estado foi fundamental para se chegar a esse resultado, e vai ser crucial nos próximos meses para consolidar essa condição. No governo Millet, a redução nos gastos primários do governo foi superior a 36%. No contexto em que a economia ainda claudica e em que, portanto, a arrecadação tende a diminuir, cortar na própria carne se faz ainda mais necessário para alcançar aquilo que o governo argentino tanto quer, o equilíbrio das contas públicas. Por sinal, diminuir a dívida pública é algo fundamental para sanar a economia de qualquer país. O endividamento do Estado é a causa primeira de uma série de problemas, por exemplo, a falta de disponibilidade de crédito para as empresas, que precisam competir com o governo pelo dinheiro, esse recurso tão escasso. Além disso, o endividamento aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, afinal de contas, é preciso emitir moedas para custear essa dívida nova. E como você bem sabe, quanto mais moeda em circulação, maiores são os efeitos da inflação. É justamente isso que tem acontecido na Argentina há tempos. Javier Millet quer fazer o exato oposto que seus antecessores fizeram. Ao reduzir a dívida pública por meios de constantes superávites, o governo Millet vai conseguir controlar a inflação, porque ele não vai mais precisar imprimir dinheiro do nada para pagar as contas do governo. Com isso, a economia tende a se estabilizar, no médio e no longo prazos, com uma moeda menos flutuante, preços mais estáveis e taxas de juros menos proibitivas. É por isso, portanto, que o governo de Javier Millet considera o compromisso do déficit zero, fiscal não primário, como sendo inegociável. Por outro lado, aqui no Brasil nós vivemos uma verdadeira zona fiscal. O próprio presidente da república já afirmou em certa oportunidade que o Brasil é capaz de lidar com uma inflação de dois dígitos. Sim, ele realmente falou isso. O ano passado, mais uma vez, foi um desastre completo, elevando a dívida pública a um patamar assustador. Por outro lado, a meta fiscal estabelecida para este ano é tão inverossímil que praticamente todo mundo acredita que ou ela vai ser violada ou vai ser mudada. Isso na prática vai conduzir o Brasil para o caminho oposto ao da Argentina. Mais dinheiro sendo impresso do nada, mais descontrole financeiro, uma economia pior estruturada, no fim das contas. É certo que Javier Millet ainda tem grandes desafios pela frente, uma vez que sérios problemas ainda castigam a Argentina de forma considerável. Os nossos hermanos, de forma geral, ainda sofrem bastante com os altos preços, que nada mais são do que um reflexo do governo anterior que imprimiu dinheiro até não dar mais conta. A Argentina vive agora um período de correção econômica que é indiscutivelmente necessária, mas terrivelmente difícil. Por lá, a classe média foi quase que completamente aniquilada, algo que sempre acontece em países socialistas. Na verdade, tudo o que temos visto acontecer na Argentina nos últimos anos é o puro reflexo do socialismo cobrando o seu preço, especialmente da população mais pobre. Porém, as novas notícias nos dão conta de que a Argentina finalmente parece estar no caminho certo. É difícil imaginar um governo argentino fazendo o que deve ser feito, a saber, reduzir o tamanho do Estado, que é a única coisa boa que essa máfia pode fazer. Agora, ao que tudo indica, o superávit mensal será o novo normal da Argentina, contrariando todas as expectativas dos pessimistas e surpreendendo até os mais otimistas. Isso sem dúvidas será muito bom desde já e principalmente nos próximos meses e anos para a economia do país dos hermanos. Já o Brasil, bem, é melhor deixar pra lá. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Quinta Essência, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!